A premiação Prefeitura Empreendedora é uma forma de reconhecer belíssimos projetos. Tivemos 31 prefeituras participando, 40 projetos inscritos. É uma forma de reconhecer aquelas equipes que se esforçaram para diferenciar o seu município. Depois de estudar tanto, de buscar tanto, qual é a principal solução para a melhora da sociedade, para a gente buscar inovação, buscar também tecnologia, buscar empreendedorismo. E a partir de muito estudo a gente passa a ter uma definição de um ponto em comum que é a educação. Então receber esse prêmio na área da educação como prefeito empreendedor da educação, para mim é um orgulho muito grande e uma gratidão muito grande a parceria com o Sebrae também por nos ajudar a construir isso e consequentemente as pessoas colheram o resultado disso. O Sebrae faz parte de todas as conquistas da nossa administração. Eu tenho uma equipe maravilhosa que todos contribuíram muito para que isso acontecesse. Quero agradecer ao Sebrae, primeiramente agradecer a toda a minha equipe, a minha família e os empreendedores de Porto Murtinho. Eles todos contribuíram para que nós chegássemos hoje e ganhássemos o prêmio. Obrigado, meu povo. Obrigado, Mato Grosso do Sul. Muita alegria é a realização de que o que nós estamos fazendo em nosso município está sendo visto também por pessoas de fora. Então as pessoas que foram avaliar, que viram os projetos, veem que vale a pena se dedicar, empreender, melhorar a condição de vida da nossa população. A gente agradece a toda a população que trabalhou por isso, ao Sebrae, à comissão jogadora que nos escolheu para essa categoria, para ganhar esse prêmio. Obrigado. Nós temos a oportunidade aqui de levar todos esses ganhadores dessas categorias aqui para participar da categoria nacional e a gente tem grande chance de trazer um prêmio para o Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul